E aí, meus amigos, beleza? Aqui tá falando o Gustavo do canal Servo Game com mais uma gameplay de Aerotrux Monitor 2 Modbus. Galera, dessa vez é uma gameplay bem diferente. Vou até saindo aqui já com esse LD lindo aqui de 4 eixos. Lindo demais. Vamos saindo aqui. LD Volvo. Antes de sair, claro, né? Vou mostrar pra vocês a skin aí. Como estamos em ritmo de Eurocopa, eu achei aí por aí pesquisando pela internet. De vez em quando eu fico pesquisando aí na internet. Novidades de Aerotrux. Modbus pra eu trazer pra vocês aqui. Além dessa, tem mais uma aí que eu vou estar mostrando aí num vídeo próximo. Estamos em ritmo de Eurocopa e fizeram aí uma personalização de skin para a Eurocopa. Pro LD de 4 eixos. Então vamos dar uma olhadinha nessa skin aí, rapidão. Olha que massa, galera. É a skin da Eurocopa 2016. Euro 2016 no LD. Muito bonito. A pintura tá muito detalhada com patrocínio e tudo mais. Olha isso, como é que tá bem feita, cara. Olha só. Eu achei muito linda, muito linda. A mais nesse ônibus aqui. E por isso eu resolvi trazer pro canal, poder mostrar pra vocês, compartilhar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem tiver o ônibus e quiser usar skin, fazer os testes, fazer viagem, enfim, aí. Brincar com essa skin maravilhosa com esse ônibus também, que é muito show de bola, muito lindo. Esse LD lindo demais. Galera, vou dar um rolezão com ele aqui e vou aí na garagem de manutenção pra gente trocar a pintura. Por quê? Os caras fizeram dois tipos de... eles dividiram a pintura por grupo, no caso. Acho que é grupo E e grupo F, se não me engano, né? Negócio assim. Então tem os países, tem a bandeira dos países que muda. No lugar de estar o símbolo ali da Eurocopa, da Euro 2016, que é essa taça ali e tudo mais, aí vai estar a bandeira do país, enfim, o país que tá jogando na Euro lá. Beleza? Então a gente tem aí esse mesmo ônibus aqui com a pinturinha ali com a bandeira da Itália, com a bandeira de Portugal, com a bandeira da Irlanda do Norte, Irlanda do Norte. É, da Suécia. Cara, achei muito massa. Enfim, eu já vi isso na Copa América que teve no Chile. Os caras fizeram a personalização pro G7200 do Possato. E ficou muito massa. Nós estamos aqui em Maceió, no Mapa Brasil Total, que também está na descrição o link. Todos os vídeos eu tô deixando o link do Mapa Brasil Total pra você dar uma curtida. O vídeo vai ser bem curtinho, o vídeo bem tranquilo. Não vai ser um vídeo grande, é só mais pra mostrar mesmo essa skin que eu achei muito linda. Eu falei, cara, tem que mostrar isso pros inscritos do canal. Tem inscrito com certeza que tá curtindo. Inclusive tem inscrito que fez o pedido pra poder tá fazendo viagem com skin de clubes. Então eu vou tá fazendo umas coisas meio diferentes também no canal, além de ter empresas. Deixa aí no comentário aí embaixo o que você acha, pra poder eu ficar sabendo a sua opinião. Deixa o like aí, claro, que é muito importante pra divulgação do canal, beleza, galera? Independente, assim, se você não gostou do vídeo, você achou que não ficou bom e tal, você pode deixar no comentário. Olha, eu não gostei por causa disso, disso e disso. Você pode melhorar isso, isso e isso. Galera, tô aberto aí a opiniões, enfim. Beleza, galera? Tranquilo, não tem problema nenhum. Gosto de ouvir todo mundo e deixa o like, beleza? Pra poder divulgar o canal aí, mais pessoas estarem chegando aqui no nosso comando aqui, no nosso canal Acerro Gamer, pra poder tá curtindo as gameplays e tudo mais. Beleza, galera? Deixa eu entrar aqui na garagem de manutenção. Deixa eu manobrar aqui. Não gosto de parar de frente ali, não. Ah, essa pintura tá muito linda, mano. Que isso, moleque. Deixa eu parar aqui. Show. Que eu vou mostrar pra vocês as outras pinturas que tem. Beleza, galera. Estamos aqui com a pintura aqui da Euro 2016, né? Como eu falei, como a gente já tava rodando aí, né? Como eu falei pra vocês que é o símbolo da Euro. Aí nós temos aqui da Suécia. Olha só. Aí só muda ali, no caso, a bandeira, né? E aqui, né? Um dizer aqui. Igual na Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, que cada seleção tinha um dizer aqui no canto e tal. Tá muito lindo, tá muito lindo. É... Olha só esse. Esse já mudou o patrocinador aqui. Antes era a Hyundai, agora aqui é a Motors. Paga nóis. Muito bonito, muito bonito mesmo. Vamos ver a outra pintura que tem aqui. Itália. Olha lá. Aí já muda aqui o dizer, tá vendo? Muito show. Muito show de bola. Tá bonito esse da Itália, hein? Muda só o detalhe da bandeira mesmo e patrocine o dizer aqui. Mas mesmo assim é muito bacana. Dá pra você brincar aí, que tá levando a seleção e tudo mais, enfim. Olha só. Esse é da Bélgica. Olha lá. Um time, uma ambição. Esse tá em inglês. Massa demais, massa demais, ó. Enfim, você vai escolher. Esse aqui é o grupo E, se não me engano. Grupo F. Tem dois mods de skin. E você vai colocar acima desse mod do LD. Se você tem esse mod desse LD, quatro eixos. Beleza? Esse mod aqui é pago. Se existe ele gratuito na internet, eu não sei. Eu comprei esse mod. Então, você coloca o mod de skin acima dele. Pra poder você conseguir ver, visualizar ele aqui nas pinturas. Beleza? Pra você escolher e você dar sua zoada aí, bacana. Eu vou colocar o outro pack de skins. Pra poder mostrar também os outros países que tem. Beleza? Vou dar uma olhada lá. Daqui a pouco eu volto com vocês aqui. Poder ver as outras pinturas aqui. Vamos lá. Beleza, galera. Já voltamos aqui. Rapidamente eu troquei ali o mod a skin. Beleza? Aquele era o grupo E. O grupo E, só pra poder confirmar. Aquele é o grupo E, que eu mostrei pra vocês. E esse é o grupo F. Até a última vez que eu olhei lá no site, onde eu baixei. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Só tinha esses dois grupos. Provavelmente eles vão fazer outros grupos, né? Poder botar as outras bandeiras ali. Não sei. Tô deduzindo isso. Mas, enfim. Só tinha esses dois grupos lá, quando eu fui baixar. Beleza? Então tá aqui a da Islândia, né? Aqui da Islândia. Portugal. Quem quiser levar o Cristiano Ronaldo aí, ó. CR7. Áustria. Show de bola. Hungria. E o da Eurocopa, que a gente já jogou aí no começo. Eu vou colocar aqui o de Portugal aqui. Vou confirmar o pedido. Vamos dar um rolé com o busão de Portugal aqui. Vamos lá. Olha só. Mudou o dizer ali na lateral. Um passado de glória. Um futuro de vitória. Olha só que massa. Show de bola com a madeirinha de Portugal. Patrocinador. Muito, muito maneiro. Eu achei muito legal. Se você gostou, deixa o like aí. Deixa a curtida. Comente. Compartilha. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Poder não perder mais nenhuma gameplay. E, galera. Eu acabei que... Fui falando outras coisas. E não disse a ideia que eu tenho. De trazer alguns ônibus diferentes aqui para o canal. Eu quero trazer uns ônibus de clubes. Como eu já tinha falado que um inscrito fez o pedido. Eu quero trazer ônibus de banda. Eu quero... Assim. Pintura nova aí. Que for maneiro. Eu quero trazer aqui para o canal. Fazer uns vídeos rapidinho assim. Só para poder mostrar para vocês mesmo. Beleza? E quem se interessar. Está baixando para poder curtir também em casa. Beleza? Vou deixar sempre o link na descrição. Como eu sempre faço. Se tiver... Se tiver na net. Aí disponível para todo mundo. Eu vou estar aqui testando. E vou deixar o link na descrição. Beleza, galera? Então é isso. Videozinho rápido. Só para mostrar para vocês. Essa pintura é massa demais. Quem gostou deixa o like. Comenta. Compartilha. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Falando mais uma vez. Poder não esquecer. Ficar bem fixo na mente de vocês. Mas apesar que vocês já sabem disso. No próximo vídeo aí. Eu vou estar mostrando um mod de ônibus. É um ônibus internacional. Mas muito massa. Eu achei muito legal. Vou mostrar para vocês aqui o ônibus. O modelo. Ele não tem nenhuma pintura. Ele só tem cor. Para poder escolher nele. Mas eu achei muito massa. Os detalhes nele. E eu vou estar mostrando para vocês aí. No próximo vídeo. E aproveitar para poder estar mandando um salve. Também no próximo vídeo. Fica ligado se você vai... Se vai sair seu nome. Se eu vou falar o seu nome. No próximo vídeo aí. No salve. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo rapidão. Tamo junto. Um abraço do Gustavo. É nóis. Deixa sua opinião aí embaixo. Fui. Valeu. Tchau.